Olá, bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o César do Instituto Alapós. Estou aqui com uma equipe de esportes na instituição do nosso lar para iniciar nossa nona atividade do Itatimbo, projeto de semente, artes marciais para crianças. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, vamos iniciar nossa atividade hoje então com juramento do Taekwondo. Eu vou falar e você tem que ficar com a gente bem alto, tá? E o problema? 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 E o Taekwondo, respeitar os meus instrutores e meus superiores, nunca fazer mal uso do Taekwondo, taekwondo! taekwondo! Safe profición, tecn זה parfois, paro de task, paro de task- also! B seis de que? boiling! Construir! Construir! O mundo! Um mundo! Mais taxivo! Mais taxivo! Cadê o que? Não é? dar uma bolinha de meia em casa, tá bom? Vamos lá, primeira coisa que vamos começar a coordenação, joga a bola e segura, joga e segura joga e segura vamos fazer dez de cada lado aí troca de mão, ó joga e segura, joga e segura joga e segura joga e segura próximo que vai fazer ação levar lá em cima e trocar a mão sobe, troca, sobe, troca desce, sobe, troca, desce dez repetições tá bom, ó, sobe, troca e relaxa próximo a gente vai passar a bolinha, ó lá pra trás, pra frente, pra trás pra frente, pra trás, pra frente, pra trás vamos fazer dez um lado e depois vamos fazer dez pro outro ó, volta, aqui outro lado relaxa próximo a gente vai pegar a bolinha aqui, ó e vai empurrar lá pra frente empurra e segura ponta até dez vai de uma dez relaxa troca de novo próximo a gente vai com ela a mão aqui, ó e a mão tá livre e a mão que tá com a bolinha, ó vai levar lá pra cima e dentro do tronco vai manter de uma dez volta troca a bolinha de mão vai vir até o outro lado agora mesma coisa segura ponta de uma dez e volta o próximo a gente vai fazer o seguinte vai passar a bolinha embaixo do joelho levanta, passa levanta, passa levanta, passa vamos fazer dez repetições tá bom? o próximo a gente vai segurar a bolinha lá atrás, ó e vai juntar com o calcanhar um, dois, três, de uma dez também e relaxa agora afastando as pernas vai descer a bolinha bolando em uma das pernas até a unha alcançar e manter lá embaixo segura de uma dez volta e vai rolar do outro lado rola, rola, rola segura lá embaixo mantém de um a dez voltou relaxa agora a bolinha aqui na frente, ó vai subir lá em cima levantando e subindo a pontinha do pé, ó sobe a bolinha lá em cima sobe na ponta do pé levanta a bolinha lá em cima volta na ponta do pé de um a dez e relaxa pra finalizar vamos puxar o ar lá em cima e soltar puxa o ar lá em cima e solta três vezes puxa o ar lá em cima solta isso aí, gente bom pessoal pra aula de hoje vocês vão priorizar o parceiro pode ser a mamãe papai tia tia avó e como vai ser os movimentos vamos fazer uma defesa e um jute em seguida então a perna vai começar com a defesa na base de pé na base na arraguem tá e vamos fazer a defesa arena aqui defesa embaixo um dois três quatro certo após que a defesa vai fazer o chute apontinha aqui um dois três quatro certo aí a gente vai pra segunda defesa e o segundo chute na arraguem montou aqui no meio tá defesa um dois certo e aí vai fazer o api tchau no guis só de reto e desce reto um dois três quatro certo e aí a gente parte pro terceiro exercício defesa em cima ou uma aqui e o miyotia gui chute empurrando pra frente tá um dois três quatro certo e o último chute um dois três quatro certo esses foram os três chutes e as três e as três defesas tá bom aí treina bastante em casa e manda o vídeo pra gente tá bom serio vamos pra mais uma atividade nessa semana a gente vai fazer um porto objetos lembra aqueles rolinhos de papel toalha e papel higiênico que eu pedi pra guardar nós vamos utilizar eles como a gente sempre vem fazendo atividades lúdicas em que a gente utiliza canetinha, lápis de cor, borracha, tesoura então esse porta-objeto é pra gente organizar esse tipo de material assim sempre que a gente for fazer esse tipo de atividade vai estar tudo organizado tá bom então a seguir eu vou ensinar como montar e a decoração fica por conta de vocês, tá bom aí vocês usem a buzinha da criatividade pra fazer um porta-objetos bem bonito tá bom um beijo e até a próxima semana então vamos lá o nosso porta-objetos o que a gente vai precisar de uma base tá aqui eu escolhi fazer redonda e de papelão ó só cortei redondo tá mas vocês podem fazer de isopor, de plástico o que vocês acharem melhor e os nossos rolinhos aqui ó eu cortei dois pequenos tá esses dois são pequenos e um eu deixei no tamanho normal dele esse aqui é rolinho de papel higiênico e aí eu colei aqui nessa base aqui eu não decorei eles, tá que eu só tô mostrando a montagem pra vocês pra vocês decorarem decore antes de colar na base porque senão depois não tem como tá bom e aqui no fundo ó eu fiz tipo uma tampinha pra ficar mais fácil de colar e aí a gente passa a cola aonde a gente quer colocar ele tá e fixa ele então ó aqui eu escolhi fazer com três mas vocês podem fazer o quanto vocês com quantos vocês quiserem ó no maior eu posso colocar caneta lápis de cor é no pequeno eu posso colocar ó apontador borracha cola tá então ó posso colocar aqui meus objetos de fazer as atividades que aí ele fica mais organizadinho tá bom então ó não esqueçam de fazer decorar tá e fazer um porto objetos bem bonito não precisa seguir esse modelo tá bom vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor então é isso vamos lá parou 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 todo mundo lembra tá vamos lá rei foi que vai ter duas palmas até o encontro tá tudo bem tudo vai rei foi rei foi ae 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 ae